Tô esperando uma resposta, Nazaré. Não acha feio não ficar escutando a conversa dos outros? Feio é o gênio da tua mãe, que nem misturado com o do Zé Carlos, deu coisa boa. Isabel e você. Mesmo pai, mesma genética e tão diferente, meu Deus. Sou muito mais parecida com o papai que ela. Ah, mas que coisa boa pra uma garota parecer com um homem. Você merece. Agora silêncio. Não acredito, Nazaré, que absurdo. Mesmo depois que eu falei, você vai continuar o fim da conversa? Carraboca, silêncio. Ela é minha filha, eu tenho direito sobre ela. A Isabel só é sua filha, ela não é sua propriedade, Nazaré. Então, minha filha. Por isso que eu tenho que ficar alerta, porque se for preciso, eu vou lá defendê-la feita uma leoa. Coisa que você já não tem ninguém que faça, por você mesma. Pois a songa monga da tua mãe já morreu. Eles bem que podiam falar um pouco mais alto. A gente não tem muito o que conversar, né, Edgar? É como você diz na sua cozinha. Desandou, passou do ponto. Eu... Eu não pretendo voltar pro seu restaurante nem hoje, nem nunca mais. Não. Por favor, Isabel, não faz isso. Eu tô arrependido, eu tô morto de vergonha. Eu não tive a intenção de te ofender. Muito pelo contrário, eu não faço esse tipo, né? Eu jamais, jamais, pessoa, pela minha cabeça, te ofender, te intimidar, te pressionar só porque eu sou seu patrão. Mas você apelou muito, né? Depois de vir com aquela história esquisita de me pedir em namoro. Não dá pra ficar de papo furado no restaurante, né? E tudo que eu quero é trabalhar. É, eu sei. Agora que você falou isso, eu devo ter parecido mesmo ridículo, né? Mas não pensa que eu planejei tudo aquilo, saiu assim sem querer, sabe? Pior que eu não tava mentindo. Eu tava falando a verdade, eu fui sincero. Eu gosto muito de você. Demais, mas... Eu sei que sou uma história minha e eu não tenho o direito, o mínimo direito de te... De forçar a barra pra te colocar dentro das minhas histórias, né? Entendi mesmo. Namoro e emprego pra mim são duas estações que não se misturam. Quando eu bati na porta do seu restaurante, eu não tava procurando um amor. Eu tava procurando um trabalho. Um trabalho é isso que eu vou... Que eu vou perder. Porque não dá pra ficar convivendo no seu restaurante sabendo o que você sente por mim. Ah, pelo amor de Deus. Não faz isso comigo. Assim que você acaba comigo. Olha, eu não vim aqui só pra te pedir desculpas, desculpas de novo. Eu vim aqui pra te pedir perdão e pra te garantir que... Eu nunca mais volto a falar dos meus sentimentos. Tá, eu só te peço que... Não perde esse emprego. Até porque eu sei o quanto é difícil eu já trabalho. Tá mesmo. Então, se você perder esse trabalho por minha causa, eu jamais vou me perdoar. Eu te peço. Me dá mais uma chance de provar que eu sou um homem sério. Tá? Volta pro restaurante. Eu garanto pra você que... Que... Nossa relação vai ser estritamente profissional. Se não for por assunto de trabalho, eu não vou nem olhar na sua cara. O que você me disse? Pensa. Não fala agora. Pensa até amanhã. Escuta, Edgar. Só te peço isso. Bom, eu vou te levar até a porta. Você não vai se arrepender, Isabel. Boa noite. Boa noite. Você não vai fazer o que ele pediu, não é mesmo? Nunca mais você vai voltar pra aquele restaurante. Mas nem pensar, Isabel. Não, menzinha, eu não quero decidir isso agora, não. Primeiro eu vou dormir essa noite de sono e ver como é que eu acordo amanhã. Isabel, você não sabe onde é que você tá metida. Do que você tá falando, mãe? Dessa família, Legrand. Aquilo não é gente boa, não, Isabel. Peraí, mãe, você vai dizer agora que você conhece a família do Edgar? Conheço, claro que conheço. De onde? Bem, conhecer propriamente eu não conheço. Mas é que eu já ouvi falar deles. No jornal, é isso. E lá dizia que essa família, que os Legrand, eles são envolvidos em negócios escusos. Como assim, mãe? Que papo é esse? Você não tá acreditando? Daqui a pouco você vai me dizer pra eu não aceitar a bala de estranho no cinema, porque senão eu vou ficar presa no castelo da bruxa. Pelou, né, dona Nazaré? A menina de Edgar nem é daqui. Boa noite. Não me chama de dona Nazaré! Eu sou tua mãe, Isabel. Tua mãe! Boa noite, mãe! Boa noite, mãe! Boa noite! Boa noite! Matou a menina. Não! Ninguém vai conseguir tirar a minha filha! Não! A minha filha, não! 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 A minha filha, não! Eu sei que a senhora não aprova a minha carreira na política. Não é nada disso. Eu discordo os seus métodos pra se dar bem na carreira política, que é bem diferente. É um direito seu, minha mãe não me apoiar. Eu já até desisti de tentar convencê-la do contrário. Eu até apoiaria. Se você concordasse e mudar esses métodos. Eu não vim aqui pra discutir com a senhora o que a senhora acha das minhas atitudes. Bom, a gente pode não concordar em nada. Até por isso a gente discute muitas vezes, mas a gente continua sendo uma família. As nossas diferenças não diminuem o amor que existe entre a gente. Não é? Aconteça o que acontecer, eu vou ser sempre o seu filho, a senhora vai ser sempre a minha mãe. Ah, e você disse uma grande verdade, meu filho. Então, olha, é isso aí. É isso, minha mãe. A gente sempre se entende. Agora, com o Dirceu é diferente. Não, é diferente. Por favor. A implicância que ele tem comigo, minha mãe, é uma coisa pessoal. Não exagera, meu filho, não exagera. Dirceu pensa com ele e também discorda de seus métodos. Ah, antes fosse isso, minha mãe. Ele me odeia. Me odeia, quer me destruir. A prova disso tá aí no jornal de hoje. Meu filho, eu também fui pega de surpresa. Mas vamos falar a verdade, Dirceu não lhe odeia. Ai, mãe, por favor, não seja ingênua. Minha mãe, que de ingênuo nessa história já basta eu. Olha, eu não convidei nenhum jornalista pra festa do meu casamento, nenhum. O Dirceu tava lá com o seu namorado. Eu o recebi como se fosse alguém da minha família, mas eu me enganei. Porque realmente ele não faz parte da nossa família. Ele faz parte, sim. Isso é o que a senhora pensa. Dirceu é meu companheiro, Dirceu é meu marido. Isso é o que a senhora pensa. Dirceu é um traidor. Me traiu quando publicou aquele absurdo no jornal e traiu a senhora também. Minha mãe, por favor, ele não tem o menor respeito por nenhum de nós. Chega, Reginaldo. Dirceu é um amigo fiel. A senhora tem certeza disso? Fiel, a senhora tem certeza disso? Mas do que você tá falando aí? Pois eu te digo. Minha mãe, a senhora não conhece o Dirceu. Não sabe nada da vida dele, a não ser o que ele deixa a senhora saber. Ele não te respeita, não te merece. Pare com isso, Reginaldo. Que você esteja danado da vida com o Dirceu por causa do jornal, tudo bem. Agora eu não vou admitir que você fale do caráter dele. O Dirceu não é quem a senhora pensa. Dirceu não tem um pingo de caráter, minha mãe. Dirceu tem sim duas caras e duas vidas. Uma com a senhora e outra com uma dondoca. Lá em Copacabana. Chega! Pare de inventar mentiras! Não tô inventando mentira e eu posso provar! Dirceu tem sim outra mulher. Lá em Copacabana. Não vá por esse caminho, não, Reginaldo. Você não vai conseguir me intrigar com Dirceu. Não tô inventando intrigas, nem disse-me-disse-de-comadre. Ninguém me contou que Dirceu leva uma vida dupla. Eu vi! Poxa, como o homem que eu sou, podia dar a mínima pra pulada de cerca do Dirceu. Aliás, devia dar a mínima mesmo. Só que eu preciso confessar pra senhora que eu fiquei chocado quando descobri. Poxa, que afinal de contas é a minha mãe que ele tá enganando. Doeu em mim. Sei lá. Por só eu sei como foi difícil pra mim, que gostava tanto do meu pai, aceitar ele contigo. Mas não, mas eu fiz das tripas coração. Pra quê? Pra um belo dia eu descobri que ele tá traindo a senhora. Mas é, Reginaldo, para! Você acha que eu vou acreditar em você? Olha, ele não é de hoje não, minha mãe, você já quer saber. Já faz muito tempo que eu sei da safadeza do Dirceu. Só não te contei porque eu sabia que ia... Tá contando agora porque tá com raiva dele. Tô com raiva dele. Tô com raiva dele porque ele quer atrapalhar a minha vida. Agora, mesmo sabendo que isso vai te atingir, eu não vou continuar defendendo um safado que só quer me detonar. Olha aqui, Reginaldo. Há muito tempo eu lhe disse que ainda faltava lhe dar uma surra, não disse? A maior de todas. A que não lhe dei quando era criança, mas eu vou lhe dizer uma coisa agora. Se você estiver me enganando, se você estiver inventando essa história, se você estiver me mentindo, eu te juro, eu não vou ter piedade, vou te dar uma pisa de cinta em plena praça pública. A senhora sempre disse que o pior cego é aquele que não quer ver. Pois então, minha mãe, eu não quero que a senhora acredite no escuro. Mas quero sim que a senhora me dê o benefício da dúvida. E o que você pretende fazer? Bom, a senhora não precisa trabalhar hoje na loja, precisa. Não vai perder nem dinheiro, nem freguês, não é? Então, por favor, minha mãe, por favor, me deixe te levar até a casa de seu. A senhora vai poder tirar essa história limpa? Eu vou mostrar pra senhora que o Dirceu tem outra mulher. Larga isso aí, deixa. Me responde. O que que tu tem pra me dizer com relação ao que eu vi? O Cigano, você não viu, não foi nada demais. Você fica amaldando tudo. Eu posso ser tudo o que você quiser, tá? Mas trouxa, trouxa é um sonho. Eu vi tu saindo do táxi daquele português e vi muito bem quando ele tascou um beijo no teu rosto. O que que tem de mais, Cigano? Ele só me deu um beijo no rosto de despedida porque ele é meu amigo e eu acabei entrando dentro do táxi porque ele me deu carona, eu tava cansado e tava... Chega! Para de mentir com essa cara de jabada, senão eu vou te encher de porrada. Eu ouvi a tua conversa com a Jandira. Você ganhou um pé na bunda no emprego porque ontem não foi trabalhar. E não foi trabalhar porque? Pra ficar com português! Não, 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 não. Fica tranquila. Eu não vou te bater mais, não. Não tô nem aí pra quem tu manda. Só não quero passar por um otário. Cigano, sei que tu não gosta mais de mim. Então não era melhor a gente se separar. Nunca mais me fale de separação, Rita. Nunca mais! Quer tu goste, quer não, tu é minha mulher. E vai ser assim pro resto dos teus dias. Agora, se você tem alma de vagabundo, é bom que eu tire alguma vantagem disso. Não é mesmo? Que isso, Cigano? Tu não tem o direito de falar assim comigo. E você não tem o direito de me botar chifre e pensar que vai ficar por isso mesmo. Escuta bem. Tô vendo que você já tá todo enrabichado aí com português. Mas eu não tô aí nem aí. Tô me lixando. Só não posso é ficar no prejuízo. É. E pra não ficar no prejuízo, eu vou te alforrear. A partir de hoje você tá alforreada. Pode ficar de ser vergonhice com português a hora que você quiser, mas com uma condição. Tu vai ter que cobrar pro teu serviço. Tu tá maluco, Cigano? O que que tu tá querendo dizer com isso? Maluco, não. Eu tô falando de grana, de pila, de mufunfa. É, jabaculê. A partir de agora, além de teu marido, eu sou teu cafetão. Tu vai fazer o programa com o sujeito, vai botar a grana aqui, ó, na minha mão. Tu não pode falar assim comigo, não. Sou mãe dos teus filhos. É. Imagina o que que eles vão pensar quando souber que a mãe deles tá chifrando o pai. Vai contar isso pra eles. Ah, não. Não vou. Então experimenta não fazer o que eu tô indo. Experimenta. Não. Criciúda, eu te convidei pra almoçar aqui, pra falar da loja. Eu não quero falar disso lá. Eu sei que eu ando me afastado. Não, não se preocupa não, Leandro. A gente não ia se desinteressar da loja por causa disso. É sobre isso que eu queria falar com você. Eu tô afastado, mas eu tô de olho. Diz pro pessoal que eu vou voltar em breve. Não quero ninguém fazendo coco mole. Não, pode deixar. Doutor Jová? Ô, como é que vai? Tudo bem. Claro, claro. Eu posso passar aí sim. Eu só tô pagando uma conta, vou pegar meu carro. Depende do trânsito, né? Tá bom. Tudo bem. Então tá. Daqui a pouco eu tô aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tem problema pra você, seu Sayanes? Não, imagina. Eu vou aproveitar a hora do almoço e vou resolver umas coisas que eu tenho por aqui, por perto. Vai tranquilo. Bom, vamos dar por encerrado esse período de meia-bomba e eu quero que você volte a trabalhar na contabilidade da nossa empresa. É isso, Leandro. O período do nojo tá encerrado, né? Aprenda a lição de vida que é preciosa. É aquela de que se se vão, se os anéis ficam os dedos. Não adianta chorar pelo leite derramado. A vida continua. A senhora tem certeza, porque eu tô realmente doido pra voltar a trabalhar. Eu tô sentindo muita falta do meu serviço. Isso prova que você é um sujeito muito mais responsável que eu e metade da Vila São Miguel. Portanto, pode voltar a ocupar o seu posto na contabilidade e seja bem-vindo de volta. Ok. Posso começar agora mesmo? Claro, a sua sala continua no mesmo lugar. Tá bom. Já tá de saída, meu pai? Mal cheguei. Mal chegou e vai ficar por aqui, porque eu estou descendo pro Rio de Janeiro. Eu tenho um encontro com o meu personal status pra fazer algumas compras. Ah, se você quiser descer mais tarde, pode descer e jantar com a gente lá no Rio de Janeiro. Pode levar a regininha. Ah, não, pai. Obrigado. Eu vou ficar em casa minha. Eu prefiro porque é melhor pra namorar. Esse é o meu garoto. Não perde a viagem, né? Puxou ao pai. Agora eu só preciso me preocupar com a Regina. Você tem certeza que ela foi menos jantar na casa do Jeová? Ué, ela não falou que ia? Falou, mas Janice, você acha que a nossa filha nunca mente? Eu prefiro acreditar que não, Sebastião. Bom, pelo menos com a Eleonora eu não preciso ter preocupação. A doutora só pensa no trabalho. Deixa eu pagar. Não, deixa eu pagar. Você é estudante. Mas de jeito nenhum, Eleonora. Eu sou estudante, sim, mas meu pai me dá uma mesada gorda, tá? Não tem por que você pagar. Tá bom, tá bom. Vamos rachar, então. Isso. Aqui, moço. Opa. Obrigada, viu? Obrigada, hein? Ainda é cedo. Quer dar uma passadinha lá em casa? Ai, não. Eu acho melhor eu voltar pra casa, Eleonora. Quando eu saí, sua irmã e meu irmão ficaram lá sozinhos. Eles estavam bem empurgadinhos. Ih, meu Deus. Meu pai sabe disso. Capaz de dar uma surra de cinto nos dois. Opa, então eu vou voltar correndo pra casa. Mas, ó, eu vou aceitar o convite que você fez pra mim pra ir na sua casa. Só que outro dia. Eu adorei o papo e a companhia, Eleonora. Eu também. A gente se fala. Tchau. Tchau. Ai, João. Por que não, minha nega? Ai, o culto não grilata. Alguém pode entrar. Mas já falei que já saiu todo mundo. Não vai chegar ninguém. Mesmo assim. Você me ama? Claro que eu amo. Então, eu também te amo. Eu tô louco por você. Eu não me aguento mais. A gente tá aqui numa boa. Sozinho. Tem momento melhor que esse? Bom. Ai, mas... Não. Tá tudo bem. Se você quiser, eu paro agora. Parei. Também não é assim, né? Não? Não. Vem, meu amor. Ô, Daiane, tu tá acordada ainda, filha? Pensei que tu tivesse no sétimo sono já. Ah, eu só tô pensando na vida, mãe. Algum problema? Não, tá tudo bem. Então deixa pra pensar na vida durante o dia. Agora tu tem que descansar. Vai, dorme. Boa noite. Boa noite. Dorme, Daiane. Tá. Tá pensando no que, Chavo? Não te interessa. Escuta. Se eu ficasse grávida, hein? Tu parava de pensar nela? Era só o que faltava, garota. Tu não vai me aprontar uma crocódilagem dessas não, viu? Não, Chavo. Calma aí, Chavo. Olha só. Eu só tava falando isso porque você nem dá bola pra mim. É claro que eu nunca vou fazer isso contigo. Presta atenção. Por que você não para de pensar nela? Você também só fica pensando... Não tô pensando em ninguém. Tô pensando em nada, pô. Minha cabeça é vazia, sacou? Agora vaza, Larissa. Vaza daqui. Some, que hoje tu já me passou das medidas. Não. 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 Ai! Música 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 Eu fui devagarinho com medo de falhar Não fosse-se o caminho certo para te encontrar Fui descobrindo devagar cada sorriso teu Fui aprendendo a procurar por entre sonhos meus Eu fui assim chegando sem entender porquê Já foram tantas vezes tantas assim como esta vez Mas é mais fundo o teu olhar mais do que eu sei dizer É um abrigo para voltar ou um mar para me perder Lá fora o vento nem sempre saiba a liberdade Dez horas extra, Michael? Não, pai É porque hoje eu tinha prova na escola Eu queria dar uma revisada na matéria Aí não deu tempo de eu me trocar, por quê? Nada não Só que tua mãe diz que você é um garoto muito inteligente, estudioso Eu acho que eu quero ser alguém na vida, pai É, para não ser que nem o teu pai, né? Eu não disse isso Mas eu estou dizendo, Michael Não é só porque eu estou no desvio que eu vou querer que tu siga meus passos, não Escuta bem, moleque Te mantém longe das quebradas Porque uma vez que se enfia o pé na lama não se sai mais Mas o senhor já está saindo, pai Ué, já cumpriu sua pena Está trabalhando com o Shaolin Mas para ficar limpo mesmo só falta parar de bater na minha mãe Aquela vagabunda merece Não fala isso dela Ô, Michael Tu está pensando que tua mãe é uma santa, é? E se eu te disser que tua mãe não vale nada? Eu digo que é mentira, pai É mentira Porque se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim e da minha irmã Mas se eu te contar umas paradas aí Num instantinho tu vai parar de defender ela Ué, vai lá Fala na minha cara, vai O que que tu sabe? Melhor tu nem saber Mas então, hein? Você gostou da nossa primeira noite? Gostei, né? Pena que acabou daquele jeito É É, né? É, né? Minha nega, estou louco por você Eu também Eu te quiero muito Olha Assim eu vou transar com você aqui mesmo É Isso não vai aparecer, João? É, João? Você acha que ele seria mesmo capaz de ir? Mas, João, não sei, né? Mas pelo sim, pelo não... Amanhã é outro dia, né? Hoje é melhor a gente encerrar por aqui. É melhor, né? Senão vai acabar sobrando pra mim. É. Vai chegar. Vai chegar. Pai. Pai, desculpa, pai. Eu sei que eu cheguei tarde a abrir essa pessoa. Pai. Pai, desculpa. Pai a noite inteira aí, Sebastião. Não, não. Eu vou ficar até que a Regina chegue. E que relação? Tá vendo como você tá ficando caduquinho? A Regina já chegou faz tempo, já tá até dormindo, Sebastião. Vamos pra cama, vai. É, que coisa. Vai. Porque eu nem vi. Pois é, tava dormindo. Vai. Vamos pra cama. Ah, vamos, vamos, vamos. Mas como é que foi que eu não... Estava dormindo, Sebastião. Por isso, tá todo mundo dormindo já. Não, não. Ah. Ah. Tchau, tchau. O que é isso, hein, mulher? Tu perdeu a noção do perigo, é? Como é que tu tem a coragem de vir dizer aqui na minha lata que ficou com português? É isso mesmo, cigano. E tu já sabe, eu não vou negar. Pra tu me dizer uma coisa dessa com essa calma toda, é porque tu tá fazendo o que eu te mandei, né? Cobrou, não foi? E o sujeito? Pagou bem? Não pagou nada, cigano. Porque eu fiz exatamente o contrário do que tu mandou. Eu rompi com o Constantino. E falei pra ele que eu nunca mais quero saber dele. Peraí, peraí, peraí. Rita, tu tá me dizendo que tu tá saindo dessa história com o limão abanando? Tô sim, cigano. Sabe por quê? Porque eu tenho vergonha na minha cara, coisa que tu não tem. Pois eu vou botar mais uma coisa na tua cara, além da vergonha, sua vagabunda. Eu vou te deixar a minha marca! Mãe! Daiane, Daiane, aconteceu alguma coisa? Tu não tinha que ficar na escola? É, mãe, eu tinha que estar na escola. Mas aí, quando eles viram que eu tava grávida, eu mandaram eu voltar. Mãe, tô indo trabalhar. Mãe? Mas se eu sem me avisar, que estranho. Mas que droga de escola é essa que não deixa aluno estudar só porque tá grávida? É, mãe, olha, foi o que a diretora falou e eu não tô me partindo de insistir, não. Ô, cigano, a gente tem que ir lá pra dar um jeito nessa situação. Não me mete nessa confusão, não, mulher. Ainda mais agora que tu tá dizendo que não vai mais botar dinheiro em casa. Tô indo, vou trabalhar. Tu sabe muito bem que não foi isso que eu disse. Mas dá no mesmo. Com a merreca que tu tá ganhando aí fazendo faxina, mal dá pro arroz e o feijão. E tem mais, hein? Não me esqueci do lance do portuga, não. Mas mais tarde a gente conversa. Não, senhora, Lidia Daiane. Eu não vou deixar tu abandonar a escola assim, não. Ai, tu vai querer que eu volte lá na frente da diretora pra me humilhar? Só porque eu tô grávida? Ah, eu não vou mesmo. Nós duas vamos lá. Ah, não, mãe, nada disso. Nós vamos sim. E eu quero ver a diretora falar aqui, ó, na minha cara que tu não pode frequentar a escola. Ih, mas esquece isso. Olha, depois que minha bonequinha nasceu, eu volto pras aulas, pronto. Não, Daiane. Nada disso. Eu sei muito bem como é que é essa história. Tu vai abandonar a escola e depois não volta nunca mais. Tu tem que pensar no filho seu que tá na barriga, filha. E tu tem uma vida toda bem na frente. Daiane. Se tu quer se dar bem na vida, tu tem que estudar. E tem que estudar muito. Mas, mãe... Daiane, tu sabe quando eu coloco uma coisa na cabeça e não tem santo que tira? E andar logo, Daiane? Tu tá demorando demais. Vai, pega a sua bolsa, pega a sua pasta, pega tudo aí. Vamos, vamos, vamos. Demorou, demorou. Vamos logo. Então, vocês viram quando ela passou aqui? Vimos sim. Ela passou bem ali na frente, toda pimpona. Eu até chamei ela pra tomar um trago, mas ela fez que nem me ouviu. Esquisito. Hum, sua mãe é assim mesmo, né, Isabel, de Veneta. Chegou ali na esquina, fez sinal pra um taco. O taco se parou, ela entrou, batendo a porta, passa e foi. É tão estranho ela sair de casa assim, sem se despedir, sem dizer onde ia. Bom, de qualquer forma, eu vou ter que trabalhar, né? Pode deixar. Não fica preocupada, não. Quando a Nazaré voltar, eu aviso que você ficou preocupada com o sumiço dela e... Logo, ela vai ligar para o restaurante, para tranquilizar você. É, já que se já. É, já que se já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Adivinha, eu de novo. Eu já lhe disse que eu tenho muito pra trabalhar. Tô vendo que você tá desfilando roupa nova, tá muito bonito, mas dá pra desfilar em outro lugar que eu tenho que continuar... Quem fez essa matraca por um instante do carro? Por favor, não me interrompa até eu falar tudo que eu tenho pra lhe dizer. O assunto é importante, tem a ver com o nosso futuro. Portanto, me empreste os seus ouvidos e trate de me escutar.